E eu não tenho condição de ter um dinheiro desse. E eu não tenho condição de ter um dinheiro desse. No hospital não tem dinheiro. Isso é o problema que está com a saúde. O restante está aqui. Pode ser que você vai provar. Você está provando. Eu tenho certeza que ninguém tiraria do seu bolso quase 300 mil reais para dar para o velho atuação. O filho do São José do Português vem achando nem o citar. E a essa é a da carreira de município na pepona de milhares. E aí ela foi o que 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 foi. A liberação do A. A liberação do A不能ara. A liberação do A. A liberação do A. Eu não disse que ele ia jogar, que ele ia louco. Eu não disse que ele ia jogar, que ele ia jogar, que ele ia jogar.